Bárbaro crime é registrado no bairro Santa Isabel, aqui na capital. Vendedor ambulante é assassinado a golpe de pedra e facada lá no bairro. Uma pena, né? Uma pena realmente que isso aconteça. Santa Isabel já foi um bairro de manchetes terríveis, tinha saído e a gente se depara com o que o Zé Porto nos traz agora dentro dessas informações. Conta pra nós, Porto. A vítima foi executada brutalmente aqui na rua Estevão Alves Corrêa, que fica no bairro Santa Helena, já próximo a uma praça aqui. É uma rua que termina na praça, inclusive, e o corpo está ali. E as informações aí de vizinhos é de que ouviram um barulho, pessoas na rua, e alguns perceberam aí rapidamente o que estava acontecendo, uma execução brutal. Tem uma pedra bastante grande ali do lado da cabeça da vítima, e é um senhor, não foi identificado ainda, mas possivelmente foi executado aí a golpes de pedra. Seriam pelo menos três ou quatro homens que estavam aqui na rua, segundo o relato das pessoas aí pra polícia. Mas os policiais estão aí na área tentando levantar mais informações. É uma situação aí brutal, parece que a vítima foi atraída pra este local, ou estava passando aqui pela rua quando acabou sendo executada. Não há informações quanto à identificação dele ainda, a Polícia Civil já está trabalhando no caso também, mas a princípio aí uma vítima executada aí a pedradas aqui no bairro Santa Helena. As únicas informações que a gente tem é quanto ao que diz um vizinho, né, que olhou por debaixo do portão, porém com receio, não saiu pra fora, disse que três ou quatro homens ali estavam em vias de fato, e a hora que ele olhou, viu que um recebeu um golpe de pedrada e veio ao solo. Quanto à identificação do cidadão, só surgiram exposições e informações ali da população que está aqui presente, né, como o senhor mesmo disse, estão com medo, porém eles dizem aí que já viram esse cidadão ali na Cracolândia, possivelmente um usuário entorpecente, até porque nós estamos na proximidade de uma praça que é utilizada pra esse listo, pra utilizar entorpecente. Orientar a população aí, a sociedade cuiabana, a tomar cuidado contra este tipo de situação, né. A gente não pode julgar aí o vizinho que não saiu, principalmente pelo fato, pelo nível da criminalidade hoje em Coiabá. Fizeram um grupo na rua brigando e terminou dessa forma. Positivo, positivo. Primeiro ele fez correto, primeiro o contato aí foi feito com a polícia militar, ligou o 190 e a gente, sendo acionado, deslocamos imediatamente. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.